a nossa simpatia pela cobertura e o impulso que tem dado ao basquetebol. Sabemos todos que o êxito da Unitel Basket depende sempre da participação da comunicação social, a quem agradecemos sempre pela presença. Minhas senhoras e meus senhores, por último, e não por menos, tenho em sejo, nas vestes do presidente da Federação Angolana de Basquetebol, quero agradecer publicamente a todos os membros e amantes da modalidade pelo civismo que havéis mantido através desses últimos tempos difíceis vividos e sofridos, os quais refletem a transição difícil em tempo e em meios, prometendo estarmos-nos a mexer para normalizar o quadro geral da modalidade. A estabilidade das associações, instituições e uniões precisa sempre da solidariedade das partes e de todos, para que os momentos de dificuldades tenham mais forças a favor do bem que do mal. E é com a crescente solidariedade dos seus amigos que o basquetebol tem estado empenhado em enterrar este ano a crise porque tem passado. assim sendo, viva o campeonato Unitel Basket, viva a FAB, viva o basquetebol, viva o povo angolano, viva Angol. Obrigado. Vamos chamar também agora para o centro da quadra o representante da Unitel, doutor Humberto Bote. Muito boa tarde a todos. Com a permissão de sua excelência, senhor secretário de Estado. Senhor presidente da Federação Angolana de Basquetebol, senhor Peter Varcade, CCO da Unitel, eu quero reafirmar mais uma vez que a Unitel, no âmbito da sua política de responsabilidade social, tem apoiado a cultura e o desporto. E unindo-se ao basquetebol, nós queremos aproximar duas marcas de sucesso, o basquetebol e a maior família de Angola. para colocar o basquetebol no local onde ele merece estar, que é no coração de todos os angolanos. O senhor Humberto Bote, representante da Unitel, que agora passa a ser a designação principal do nacional basquetebol. Doutor Humberto Bote, peço agora ao excelentíssimo senhor doutor Carlos Almeida, secretário de Estado, Ministério da Juventude e Desportos, para tomar a palavra. Muito emocionado, Carlos Almeida, antigo praticante do basquetebol. Senhoras e senhores, em nome do desporto anulano, declaro aberto o Unitel Basquetebol. Simples, direcionado, e sem, em si se conseguiu, dizer tudo. Aberto o campeonato nacional de basquetebol sênior masculino, Unitel Basquete. Está então aberta a quadragésima edição do nacional masculino basquetebol. Agora com a nova designação Unitel Basquetebol. Nós vamos pedir a maior compreensão das equipas. Nós sabemos que isso é cansativo para os jogadores, mas vamos pedir que as equipas se recolham os balneários para, de seguida, depois de uma pequena intervenção cultural, nós chamarmos as equipas de volta à quadra. Muito obrigado pela compreensão. As equipas vão ter que se recolher novamente aos balneários porque haverá um momento de cultura. Para depois, então, temos o lançar da bola ao ar para o primeiro jogo desta quadragésima edição dos nacionais ou do nacional de basquetebol. Vamos dar prosseguimento à nossa intimidade de abertura com a parte, com o coral. A arena do Pudamba, englanada, com cor de laranja, da Unitel a sobrepostas de mais cores. Muitas famílias aqui presentes, todos ávidas de verem basquetebol de primeira água, saudades de basquetebol na classe masculina. Daí que muita gente, muito boa gente veio ao pavilhão do Quilhão. não tarde então, vamos começar com a festa da bola. a uma última vez que a gente se acabe, a uma última vez que a gente se acabe, a uma última vez que a gente se acabe, basquetebol na classe masculina, E aí está a Toio Limpação, figura de basquetbol, das quadras neste caso, está tomando bobo no basquetbol, um guerreiro, trazendo a sua final. É a Zap na abertura do nacional masculino do basquetbol, já estivemos hoje no estádio de buraco, onde testemunhamos a derrota do Azak, perdão o tempo da Academia Católica do Limpo, por 1-4. Azak complica as suas contas quanto a permanência no girabola, é a par do 1º de agosto os mais totalistas. Vamos pedir as nossas shared leaders para mais um momento de animação. de uma coisa temos certeza, já não começa a hora marcado o jogo, estava agendado para as 17h30, porque o momento agora é de público. Aplausos 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 Então, começar com o Rular da Boa. Obrigado. 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 Muito obrigado. Uma salva de palmas para os nossos cheerleaders. E para nos dar mais um momento musical, minhas senhoras e meus senhores, vou chamar a esta quadra uma voz maravilhosa, como todos vocês, Pêmula! Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Número 10 Número 15 Número 21 Legenda Adriana Zanotto Número 6 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Número 6 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 Número 6